Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado por dedicar seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal. Eu sou o Tom, esse cara que aparece no cantinho da tela, e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, como comparar duas listas diferentes com a ProcV. Bom, essa é uma situação muito interessante, eu perdi as contas de quantas vezes eu precisei fazer um trabalho como esse. E se você tem alguma prática com Excel, se você, dependendo do departamento, a área que você trabalha, dependendo do seu trabalho, você vai se deparar com essa situação algumas vezes. Então eu vou mostrar uma forma bem simples, em outras situações nós vamos fazer uma comparação como essa de maneira mais elaborada, mas hoje vai ser bem simples, é aquela situação do dia a dia que aparece, você tem que resolver em um minutinho e seguir com o trabalho. Já te convido a conhecer nosso site www.exelforever.com.br, onde a gente manda muita coisa boa para lá, vídeos, planilhas, materiais, e-books e muito mais, tá bom? Então vamos lá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo, eu tenho aqui um relatório, uma base com informações fictícias de vendas, e aí o que eu fiz? Eu dupliquei ele para o lado direito aqui e na minha primeira base eu excluí algumas vendas propositalmente, uma base com mais de 5 mil lançamentos aí, eu excluí alguns lançamentos proposital para quê? Aqui o segundo relatório é como se fosse um relatório de vendas atualizado, com novas vendas. Então o que nós temos que fazer aqui? Nós temos que comparar essas duas bases com a PROC V e descobrir quais são as vendas novas aqui no relatório 2, na base de dado 2. Então olha só que situação, você tem mais de 5 mil lançamentos, você não pode ficar fazendo um sorte qualquer ou ficar procurando manualmente. Você precisa de uma forma, de uma função para te auxiliar a resolver esse problema, você não pode perder muito tempo, tá bom? Então olha lá, nós temos a nossa base, nós vamos resolver essa situação de uma maneira muito simples. Eu venho aqui na minha base 1, que é a minha base menor, que tem menos vendas, né? Eu vou colocar um ok aqui, olha só que maneira simples, vou colocar um ok em todos os lançamentos, eu vou até lá embaixo para ver se ele foi certinho, ok, legal, é isso aí. Agora eu venho na minha base nova, minha base com mais vendas e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma PROC V, igual PROC V, vou fazer a minha procura pelo número da venda. Aqui é importante saber, se você está fazendo um relatório que tem números repetidos, você precisaria analisar isso aqui antes, tá? Nesse relatório aqui as vendas não são repetidas, são todas inéditas, então eu já faço tranquilo. Se você se deparar com um relatório que tem situações repetidas, você precisa eliminar isso, por quê? Porque a PROC V, ela encontra sempre a primeira referência que ela encontra da sua procura, tá bom? Então isso é importante saber, então vamos lá, igual PROC V, pego o número da venda, ponto e vírgula, agora eu vou lá na minha matriz, que é o meu relatório mais antigo, vou até o ok, já vou memorizar aqui a coluna, ó, coluna 9, tá vendo no cantinho ali, end seta até o fim da planilha, ponto e vírgula de novo 9, ponto e vírgula de novo 0, fecho parênteses. Olha só que legal, bom, eu já dá aquela vontade de clicar duas vezes aqui, mas eu não posso esquecer que como a minha PROC V está dentro da mesma planilha aqui, da mesma pasta que eu estou trabalhando, eu tenho que fixar célula aqui, F4 e F4, senão minha PROC V vai dar errado, tá bom? Então agora sim, posso clicar duas vezes, olha lá o que vai acontecer, olha que interessante, ela foi lá no relatório de vendas mais antigo e procurou tudo o que tem ok, o que não tem ok, olha o que aconteceu, deu erro, por quê? Significa que esta linha 42 é uma venda nova, é isso que eu queria encontrar. Para deixar um pouquinho melhor ainda o nosso relatório, a gente pode usar uma função muito legal aqui que eu gosto muito, que é CERRO, olha só que legal, CERRO, abre dois parênteses, fecha 1, ponto e vírgula, eu vou colocar entre aspas assim, se der erro é porque é uma venda nova, correto? Então eu vou colocar aqui, nova venda, entre aspas, né, sempre que for texto, é entre aspas, nova venda, fecha parênteses, fecha parênteses. Olha só que legal, vou clicar dois cliques aqui para aplicar a forma até o final. Olha o que aconteceu agora, ele já me marcou o que é nova venda, olha que interessante, coluna 69, 4226, ah, vamos checar, será que a 4226 não tinha no relatório antigo? Vamos ver aqui, vamos fazer uma busca, CTRL L, 4226, olha lá, não existe essa venda, não é legal? Então deu certo, uma forma bem simples, uma PROC V com uma CERRO, ele me aponta aqui o que é nova venda. Aí você fala, pô Tom, mas como que eu vou fazer para juntar tudo isso aí de uma maneira fácil, prático? Vamos criar um nome aqui, é, conferência, conferência, é, eu vou aplicar aqui um filtro, dados, filtro, olha só, vem aqui, só o que é novo, tá bom? Aí você faz o que? Você usa um recurso muito legal no Excel, que é selecionar células ativas, a gente tem um vídeo sobre isso, bem legal, olha aqui, esse recurso aqui que eu deixo na minha barra de tarefas aqui, selecionar células visíveis no Excel, CTRL C, olha que interessante, eu venho aqui para um outro relatório, colo o valor, colo o valor, e aí, olha que interessante, só trouxe o que é venda nova, consegui fazer um relatório novo só com o que tem de novo no meu relatório, tá bom? Então é isso aí pessoal, uma forma bem simples de comparar duas listas com a PROC V, nesse caso com a PROC V e com a função CERRO também, tá bom? Então é isso aí, espero que tenha sido útil esse vídeo, peço para você se inscrever no canal, curtir o vídeo que me ajuda muito, é isso aí, obrigado mais uma vez pela sua atenção. Então é isso aí pessoal, obrigado por dedicar seu tempo a mais esse trabalho aqui no canal, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, por favor deixe nos comentários, que eu vou adorar saber, são dezenas de vídeos à sua disposição, com diversos temas, e se você tiver alguma sugestão, por favor, coloque no comentário, se você quiser fazer algum contato com o canal, eu vou deixar todos os nossos contatos na descrição do vídeo. Então é isso aí, se você gostou, por favor se inscreva no canal, curta o vídeo que ajuda muito a posicionar no meu YouTube. Grande abraço e sucesso, nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho